Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Eu sou a Ana e eu sou a Camila. No vídeo de hoje a gente veio mostrar para vocês nossa ringue line que acabou de chegar aqui em casa. Mas antes já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E assista até o final! Então, vamos lá! Gente, será que vai dar certo esse? Então, gente, está aqui nossa ringue line. Eu achei que fosse um pouquinho maior. A gente vai abrir com vocês. Eu acho que ela está dobradinha aqui na caixa. Então, vamos lá, gente! Suspense! Então, gente, agora a gente vai aqui abrir. É difícil? Muito. Espera aí, meu Deus. Segura aqui, ó. Olha aqui, gente. Ela está com papelzinho. Oxê! Gente, ficou lá. Está lá. Nossa, que lá atrás, gente. Meu Deus! Nossa, ringue line! Segura, Camila. Está aqui, gente! A gente já lançou a caixa. Nossa, peraí, Camila. Segura aqui, por favor. Ela veio um pouquinho amassada, gente. Que legal! Agora, segura aqui. Tem mais coisa dentro da escola, tá? É? Não? Então, tá escrito aqui em cima. Qual a segura que você vai fazer? Vai! Vamos ver, gente! Calma aí, deixa que eu vou fazer aqui em cima. Aqui tem a cordinha. Será que ela vai funcionar, gente? Oi, não é difícil para abrir. Dois mil anos depois. Abri, gente. Consegui, pessoal! Segura. Nossa, ação é um pouquinho grande, né? Vai. Puxa. Pronto. Agora vamos entender aqui, pessoal. Aqui, peraí. Acho que é assim. Abre esse pacotinho. Então, gente, a minha mãe já deu uma ajudadinha na gente aqui para montar. E assim é a nossa ringlang. Não veio tripé. Eu acho que é tripé ou tripré? É tripé. Ai, gente, muda de cor. Tem branco e maranjo. Não é maranjo, é rosa. Meio que rosa. E aqui tem mais para ficar mais forte, diminuir. Aqui a gente coloca o celular. Só faltou o tripé, gente. Aqui de baixo. Não veio. Daí aqui a gente pode virar assim ele. Que coisa dá. Daí vira assim de jeito que quer. E assim é a nossa ringlang. Então, gente, assim que vai ficar. E aí? A gente tá mais iluminada? Agora a gente tá com branco. Agora vai para o meio rosa. Assim. Daí assim ficar mais clarinha. Não é rosa, é laranja. Isso, é mais ou menos. Laranja. Assim e assim. Aqui tem o controlinho dele, gente. Ó, que muda. Ligado na tomata, que desliga. E assim foi a nossa ringline, gente. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, já deixe seu like, gente. Se inscreva aqui no canal. Esse aqui é o nosso amiguinho Cauê. Ele veio testar a ringline, gente. Ele tá bem iluminado, gente. A amiga tá até vermelhinho. Dá um oi pro pessoal, Cauê. Oi, pessoal. Aí. E até o próximo vídeo. Um beijo da Rita e da Camila. Tchau. 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 Tchau.